Nós estamos entrando agora aqui no ambiente da Sigma, nos estúdios da Sigma, onde tem a mixagem, onde um louco mixa todas as coisas da Sigma, do estúdio Sigma, e eu quero ver se eu pego esse vagabundo despilante, escute, não foi só o meu tio, todos acreditaram naquela mentira, quando eu entrava em algum lugar todos se calavam, até a mademoiselle, ela não gosta mais de mim, quando cheguei ontem devia ter visto como olhou para mim, me sentia pior pessoa, ninguém pode julgar o outro, ninguém tem esse direito, se ela acreditou no que falaram, o problema é dela, novela turca do caralho, abaixa essa merda, põe os artigos, põe os artigos, põe os artigos, eu não posso mostrar, não posso mostrar a imagem, mas vocês estão ouvindo tudo, não tem outra opção, amanhã a imprensa vai publicar tudo o que pode imaginar, não inventar todo tipo de fofoca e história, e daí? Vamos lutar juntos, não precisa ir embora, mas se for embora aí, todos vão pensar que existe alguma coisa, não é brincadeira, isso aqui não é brincadeira não, não faça isso comigo, o povo acha que eu brinco, mas eu não brinco não, mas se for embora, o meu pai jamais vai superar, Acabou? Não me faça sofrer. Quantos anos de carreira? 40 anos. 40 anos. Eu vou lá para baixo e quando eu voltar eu quero essas malas vacias, ouviu? 78 nos Ancoves. Puta que pariu. Pornô chanchada. Pornô chanchada. É isso aí, grande doizinho na máquina e os dedinhos dele trabalhando. Olha lá, olha. Esse é o cara, gente. Esse é o cara. Ai, que musiquinha mais linda. Acho que eu vou voltar. Não aguento mais dublar essa bosta dessa novela. E eu, olha, desce. Espero que tudo isso se resuma da melhor forma possível. Adivinha. Você está ligando para a Bíter? Aí, olha. Ele não fala. Ele não fala, bicho. Ah, ele vai falar agora. Espera aí. Esse palhaço vai falar agora. Desculpa que está tremendo, porque eu estou tentando segurar essa bosta aqui direito. Luizinho, você gosta de mixar essa novela? Essa até gosto, viu? A mexicana é pior. Onde está o Belu? Está lá em cima, arrumando as malas. Mas que absurdo. O mesmo motivo que fez a Bíter ir embora. Agora, 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 agora. Se sabe onde a Bíter está, por favor, me diga. Eu já lhe disse que não sei onde ela está. Ela ainda vai ligar, Adilu. Vocês ouviram? Está decidida a não voltar. Pois ela tem toda a razão. O senhor quis acreditar no Hilme e acabou magoando a Bíter, o Belu e magoou a mim também. Agora, 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 vamos lá. Agora ele, fala. Não sabe como eu me senti quando aquele homem me disse aquilo. Então deveria ter ligado antes para a Bíter, pai. Puta que pariu. Ela ligou várias vezes para você, Edna. Você não atendeu. Poderia ter ligado para o Belu ou ligado para mim. Quando foi até aquela casa, fez o que aquele homem queria. Tchau. Manda um abraço. Um abraço a todos aí, ó. E esse aqui, ó. A Bíter ficou arrasada com a sua reação. Achou que você a estivesse julgando. O Belu sentiu a mesma coisa. É isso aí, gente. Tentei convencê-lo a não ir embora, mas está sentindo o milhão. Eu tenho que ir de ré. Tchau, Lu. Tchau, Lu. Tchau, Lu. É isso aí. Essa é a mixagem. A grande mixagem. É o que dá o toque final para o filme. Um grande abraço a todos vocês.